Cante para o Senhor Mais perto quero andar Meu Deus de Ti Viver pra Te adorar Mesmo em dor aqui Cristo levou meu eu Fez-me na cruz morrer Mais perto é assim Deus vivendo em mim Mais perto é viver Só por Te eu querer Queremos sempre Ter o Teu poder Mais perto é Jesus Andando por meu ser Mais perto é o Senhor Dirigindo a mim Cristo em meu corpo Isto é Isto é perto sim Perto mas perto enfim Só meu Deus de Ti Não mais Não mais o velho eu Mas Cristo em meu ser Mais perto é o Senhor Sendo Sendo O meu viver Vamos ficar em pé queridos Pra cantar ação de uma estrola Lembra Nós fazemos isso Cantando ao Senhor Nós fazemos isso cantando ao Senhor Então Cristo em meu ser Amém Cristo em meu ser Amanhã Cristo em meu ser Sou meu Salvador Meu Salvador Cristo Jesus Meu Senhor Aleluia